Enfia a faca na bananeira Sai da maneira que tu prometeu E tira a faca da bananeira Deixa de besteira e me embora mais eu Oh menininha vem cá Oh menininha vem cá Oh menininha vem cá Sei que não parece mas tô doido pra casar Oh menininha vem cá Oh menininha vem cá Oh menininha vem cá Sei que não parece mas tô doido pra casar Enfia a faca na bananeira Faz da maneira que tu prometeu E tira a faca da bananeira Deixa de besteira e me embora mais eu Enfia a faca na bananeira Faz da maneira que tu prometeu E tira a faca da bananeira Deixa de besteira e me embora mais eu Oh menininha vem cá Oh menininha vem cá Oh menininha vem cá Eu sei que não parece mas tô doido pra casar Oh menininha vem cá Oh menininha vem cá Oh menininha vem cá Sei que não parece mas tô doido pra casar Mas menininha vem cá Oh menininha vem cá Oh menininha vem cá Eu sei que não parece mas tô doido pra casar Oh menininha vem cá Oh menininha vem cá Oh menininha vem cá Sei que não parece mas tô doido pra casar Eu gostava do negócio com o juiz, eu era advogado, rapaz Vixe, casar é tão bom, rapaz Eu já casei três, três, três Enfia a faca na bananeira, faz da maneira que tu prometeu E tira a faca da bananeira, deixa de besteira e vem morar mais eu Enfia a faca na bananeira, faz da maneira que tu prometeu E tira a faca na bananeira, deixa de besteira e vem morar mais eu Ó menininha vem cá, ó menininha vem cá, ó menininha vem cá Sei que não parece, mas tô doido pra casar Ó menininha vem cá, ó menininha vem cá, ó menininha vem cá Se aqui não parece que eu sou doido pra casar Se aqui não parece que eu sou doido pra casar